Colossenses e suas linhas do amor O próprio título da música da dica, Colossenses capítulo 1 versículo 15 Tá falando que Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação O que foi feito antecedeu primeiro Antes do nascer Fez justiça em si morreu Suprema se trono são, são Deus Colossenses capítulo 1 versículo 16 e 17 Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, coisas visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e potestades Tudo foi criado por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele E aquele fio que se roubeu Ele está cantando de uma forma poética a desconexão que vivemos por causa do pecado Por causa do pecado nós viramos inimigos de Deus Na mesma analogia, o sangue de Jesus costurou essa linha Como Colossenses capítulo 1 versículo 20 diz E havendo ele feito paz pelo sangue da sua cruz Para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Se antes éramos inimigos, agora temos paz com Deus A música é pura bíblia Já coloca nos comentários a próxima música que você quer ver por aqui E a música que você quer ver por aqui